Bom, vamos lá, passar para o próximo depoente, o capitão Ovidio Ferreira Dias. Bom dia a todos. Fico contente de estar aqui novamente pela terceira vez na Comissão da Verdade e também contente e também triste, porque rever esses momentos que nós vivemos no Brasil, momentos de ditadura, de tortura, de mortes, de luta, de muita luta contra o sistema que nós vivemos. Nós somos contra o sistema de antes e atual, que continua, a luta continua. É uma situação para nós que vivemos esses momentos do passado e é muito triste. Quando eu estive em Santos, respondendo, porque eu estive preso em Santos, não fui ao pessoal da Câmara, lá houve uma convocação para a gente depor. E lá eu não aguentei, lá eu tive que chorar. Então, vocês vejam que é muito bom a Comissão da Verdade, é uma coisa boa que nos ajuda a aprender e conhecer o que aconteceu, porque hoje é coisa do passado. Então, desse lado, é muito bom a gente saber os detalhes de como foi, embora tenha muita coisa ainda que fica ainda para trás. Eu sou anistiado político, fui anistiado em 80, a primeira anistia, a segunda anistia em 86 e a terceira agora em 2003. Fui a sargento em 80... A senhora é militar, né? É, do exército. Quando o senhor entrou no exército? Hã? Quando o senhor entrou no exército? Eu entrei em 1956. Em que estado? Campo Grande, Mato Grosso. O senhor entrou para o Mato Grosso? É. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Essa trajetória... Um velho comunista tinha dito para mim que o maior no mundo era o operário, né? Meio operário em São Paulo. Então, fui servir o exército, mas o meu sonho era ser operário em São Paulo, né? E ele disse que o operário era dono de tudo. Eu também quero ser dono de tudo, né? Aí consegui uma transferência de Mato Grosso para São Paulo. Aí, fui promovida a sargento em 1959. Em 1960, veio a eleição do Jânio e do Lott, o general Lott. E o Partido Comunista, as organizações nacionalistas, sim, apoiaram o general Lott, que era um general nacionalista, um pouco mais à esquerda. E aí resolvemos, comecei a participar da política, né? De reunião, discussão, na casa do sargento, nos clubes. E veio a eleição, fechamos, apoiamos o general Lott, perdemos a eleição, o Jânio ganhou. E aí veio a renúncia do Jânio, que os mais antigos aqui se lembram, né? É a renúncia do Jânio. Aí defendemos a posse do Jânio. E nesse envolvimento a gente foi sendo envolvido. Veja como é a luta de classe, né? Eu, inclusive, muito religioso, eu era secretário de uma igreja evangélica, né? E em 1964 eu já tomei uma posição de luta, né? Só para... Aí... Mas o senhor estava vinculado ao movimento geral dos sargentos? É, é o... Comício lá do... É, começou o movimento dos sargentos, né? Nós tínhamos também uma chapa, na chapa... Concorremos uma chapa, né? Da nossa diretoria, do nosso clube, né? E... Mas perdemos, né? Também a gente não tinha apoio nos quartéis, porque ele já estava meio manjado, né? E... E... Aí... É... Agravou-se com a situação política, né? Que... Foi o golpe militar. Eu tomei posição contra o golpe. É... Saí do quartel com 30 homens e uma metralhadora, ponto 50, com 1.500 tiros. E daí, de passagem, fiquei num ponto em Osasco, quando passaram tanques rebeldes, que não sei a grande maioria, não sabe. Houve tentativa de resistência em São Paulo. E aí, vieram os tanques de Campinas, 34 tanques. E... Aconteceu que, no dia 2 de abril, eu estava... Aí veio o pessoal... Não sei se o Martinelli estava, mas o pessoal do CNDACGT esteve. O sargento Almeida, da Aeronáutica. E mais... Prepará, discutimos uma forma de resistir. Ficou combinada a greve geral. Mas, como eu fiquei esperando a greve geral, como não saiu a greve geral, nós voltamos para o quartel. Aí, no dia 9 de abril, fui preso. E... Fiquei dois meses no quartel, sendo arguído... Qual quartel o senhor teve... Quartel de Quitaúna, no segundo de Fica, 90. Aí, após dois meses, eu fui levado para o navio Raul Soares. Eu tenho uma foto do navio aí, se precisar. Navio Raul Soares. No Raul Soares... Dentro do navio, preso? Não, é... Dentro do navio. Tem algumas fotos minhas que eu dava... Estava dando educação física, ginástica, até o momento. Mas, aí, depois eles proibiram. Porque... O Nelson Gato fez um negro navio, né? Ele escreveu um negro navio e ele cita que eu dava ginástica para o pessoal, né? Mas, aí, eles proibiram que o pessoal estava ficando forte. Bom, então... Quantos dias o senhor ficou preso no navio? Eu fiquei no navio cinco meses. Preso no navio cinco meses? Cinco meses. Eu fiquei de junho a outubro, até ele ser desativado, né? Aí, fui para o presídio de Santos. Foi eu, mais 16 presos políticos. O doutor Thomas Mack e um deles, doutor Boris. Boris. E, aí, fiquei no navio, no presídio até... Qual presídio? Presídio de Santos. Lá no... Ali, próximo da rodoviária, ali era um presídio. Não era presídio militar, era um presídio comum? Comum, é um presídio comum. No quinto andar, no presídio. Até setembro de dois mil... De nove... De sessenta e cinco. Aí... Quanto tempo você ficou preso lá no presídio? No presídio eu fiquei de outubro a setembro de sessenta e cinco. Um ano, quase? É, quase um ano. Você ficou quantos meses mesmo no navio? No navio, eu fiquei cinco meses. Em quantos vocês estavam presos no navio? Pelo menos, na chegada, quantos presos tinha dentro do navio? Na chegada, eu acredito que tinha uns trezentos presos. Todos os militares? Não. Tinha esse vício? Sindicalistas, professores. É, esse pessoal, é. Pastores. Por exemplo, tinha um caso de um pastor que era professor e ele falou que existia vários sistemas políticos. Um deles era comunista. Ele foi em Cana, né? Então, tinha... Que era um aglomerado, assim, de várias categorias, várias classes. Bom, aí foi para o presídio, ficou lá no presídio até... Até setembro de sessenta e cinco. Sessenta e cinco. Aí foi solto. Aí conseguimos um alvará, né? É, porque naquele tempo era muito difícil arrumar advogado, né? Como que não tinha dinheiro? E os advogados também, para correr risco de ser preso também. Né? Então... Bom, aí você saiu da prisão, foi para onde? Aí saí da prisão, foi... O coronel Alvim falou para mim... É... Ele esteve no dia, quando levou, ficou sabendo, acho que ele sabia que eu ia sair. Se pegasse eu em São Paulo, que eles iam dar um fim em mim. Quem era o coronel Alvim? É, Sebastião Alvim, era o encarregado do meu inquérito. Ah. Aí eu fui para o Rio, né? Falei lá. Você não pôde voltar para o... Não pôde voltar para o Exército? Foi expulso? Foi... Eu... Eu fui expulso. Ah, foi expulso? Foi expulso em setembro de... Foi julgado? De 94. Auditoria militar? Não. Foi julgado? É, eu tinha... Fazia parte da auditoria, mas eu acho que foi o próprio Exército, né? Aí já expulsou? Já expulsou, é. Mas teve cerimônio ou não? Saiu da cadeia já na rua? É, na rua, foi publicado. Era casado? Tinha filha? Sim, tinha filha. É? Uma filha. A expulsão... Morava em Osasco? Osasco. Certo. E ele me proibiu de morar, de ficar por lá, na redondeira de Osasco. Se pegasse, que ia dar um fim em mim. É, matava. Mas esse coronel, acho que é importante, eu já falei na deprimência da Turma Rosa, ele confessou para mim que era integralista. Toda a família dele era integralista, né? A gente sabe que integralista no Brasil são as camisas verdes, né? Que são os fascistas, né? E depois eu conversei com ele, encontrei duas vezes, estava assim, fiquei até com dó do estado dele, né? Que aquela é uma raugância que tinha e estava quase paraplégico. Fala mais perto do microfone. Quase paraplégico. Então, o senhor... Você encontrou com ele aonde? Encontrei com ele em São Paulo, na próxima Praça da Sé. Ele perguntou, e aí? Na época, na época? Não, depois. Ah, bem depois. Em 80. Ah, em 80. Uma coisa interessante é que ele confessou que ele fazia parte da cooperação Condor, né? Como era o nome dele mesmo? É, Sebastião Alvim. Porque ele era general? É, ele foi promovido a general. Ah. É. E perguntou como é que estava. Eu falei, eu perguntei para ele como é que estava. Ele falou, é, acabou o comunismo, ficou pior. Aí nós fizemos uma discussão sobre se existia o que, aonde que existia o comunismo. Só na cabeça dele, né? Mas, é, depois nunca mais ouvi, acho que já faleceu. Alvaro, vamos falar da sua vida. Bom, aí você saiu da prisão e voltou para a vida normal. Estava sem exército, estava sem nada. Sem nada. Ah. Você se engajou na política, ficou solto, o que que é? É, passei a militar no samba, para não ficar parado, né? Vai, vai, escolas de samba aí, e sem profissão, porque militar não tinha profissão, né? Eu cheguei a catar o papel também, né? Para viver, né? Papel, pé velho, essas coisas, para não dar para ficar parado. E sempre reunindo com os companheiros, né? É, muito difícil era a reunião, porque a gente reunia ali no Papai, num restaurante antigo que tinha em São Paulo, na São João, e sem dinheiro para pagar o almoço, e ainda com a repressão, né? Na década de 70, nós começamos a reunir. O Almeida, o Sargento Avig, né? Que eles já faleceram, né? O Nofre. Não. Não, o Nofre não estava. Então, a gente reunia e... Para começar a discutir a anistia. Então, desde a década de 70, que a gente vinha reunindo para discutir uma forma de conseguir a anistia, né? Anistia política. E foi indo, culminou com a década de 97. Ah, sim, participei da fundação do PT, em 81, 82, né? Depois, em 97, como eu tinha uma das acusações minhas da prisão, foi ter... Eu estava ajudando a organizar as ligas camponesas aqui em São Paulo, né? E essa foi uma das acusações mais... O senhor não foi preso de novo, foi? Foi preso de novo, depois... Fui, houve mais duas prisões, pela Federal. Pela Federal? É. O senhor foi anistiado? Fui, eu tive a primeira anistia em 80, a anistia do Figueiredo, né? Foi reintegrado ao exército? Não. Nunca mais? Nunca mais. E a segunda anistia em 96, pelo Sarney. Mas foi reintegrado? Nunca foi? Não. Desde então, o senhor foi expulso e nunca mais conseguiu ser reintegrado? Não. A anistia não reconheceu o senhor? Para efeito de reparação, nem de reintegração? É, tem uma... Eu assinei aí uma... Um acordo, mas esse acordo não foi cumprido. Acho que eu falei para a Rosa, né? Que é um... Ficaram de cumprir, já faz uns seis anos não cumpriram. Estamos aí esperando. Mas eu continuo tendo um salário de capitão, né? Ah, o senhor tem salário de capitão? Foi reintegrado, então? Não, reintegrado não fui. Fui aposentado, né? Aposentado. Ah, mas foi reconhecida a sua condição... E foi promovida a condição de capitão? De capitão, em 2003, 2004. 2003, 2004. É. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de declarar? O senhor falou que foi preso mais duas vezes? Fui mais uma... Mas pela Polícia Federal? Pela Federal, hein? Sim. Tinha um local que eles traziam a gente aí, na Vergueiro, né? Porque um colega meu, o Wilson Maia, que era... Teve preso comigo e respondi inquérito aqui na Auditoria Militar, ele sumiu. Eu pensei que ele tinha morrido, mas não tinha, ele estava na guerrilha do Aragaia. Aragaia não, estava no Maranhão, mas... E eles queriam saber, queriam que eu desse conta do Wilson. E eu também não sabia onde o Wilson estava. Depois de muito tempo eu encontrei o Wilson, aí ficamos... E está vivo? É, não, ele já faleceu, né? O Wilson é um dos companheiros que sofreu muito, ele apanhou seis meses na Fortaleza de Itaipu, todo dia, toda tarde. O Wilson Maia. Era militar também? Militar, sargento. Sargento? É. O Wilson Maia. É. Sabe quando ele faleceu? Acho que já faz uns três anos, mais ou menos. É. Ele é... O pessoal da... da Cimar tem o endereço dele. Vou lhe dar um convite. Uma coisa, eu fiquei cinco anos durante o processo respondendo, todo mês tinha que assinar o ponto. Vocês imaginem que situação, né? Então, se assinava o ponto, não sabia se voltava. Então, o processo durou... Cinco anos o senhor fez homenagem lá na porta da auditoria? Na auditoria, nessa auditoria. Toda semana tinha que ir lá? É, no começo era semana, depois passou a ser mensal, né? É. Tinha que assinar o ponto. Só queria perguntar uma coisa. No livro do Marcelo Gato, qual é o livro do Marcelo Gato sobre o Raul Soares, não é? É, Negro Navio. Negro Navio. É. E deixa eu perguntar uma coisa. O senhor tem alguma história para contar, sim, de gente do Raul Soares que o senhor gostaria de falar, que depois desapareceu? Gente que... Qual a continuidade, né? E era importante que esse capítulo do Raul Soares, lógico que está bem escrito e tal, mas tem uma curiosidade. Como é que foi esses cinco meses dentro do navio e que tinha... Era tão heterogêneo, tão misturado, né? Era operários, professores, estudantes, militares, né? Então, era... Tinha um lugar de tortura, que eu fiquei no navio, esqueci de falar, que era uma câmara frigorífica. E eu fui salvo porque um japonês por nome sumida, Tomoki, falou que eu vi que se você for para a câmara, você tem um cantinho lá que tem um pouco de oxigênio. Só que você tem que ficar em pé, né? O dia inteiro, né? O tempo todo, para você respirar um pouco de oxigênio. Aí, quando, numa argüição do general Alvin, do coronel Alvin, ele me mandou para a câmara frigorífica, né? Como é que é a história? Desde o navio tinha uma câmara frigorífica. É, que era um centro de tortura, né? E não tinha, quase não tinha oxigênio. Então, você... Mas aí, disse que esse colega, esse companheiro, ele me alertou. Então, eu passei o dia no caninho, cansava de ficar em pé o dia inteiro. Quando chegou de noite, eles falaram, essa desgraça deve ter morrido. Mas, não, estava vivo, né? Ah, isso não tem jeito, tem que jogar para os tubarões. Então, era... E muita gente ia para essa câmara, mas o que que era? Uma espécie de uma solitária, de uma cela forte? Era. Era uma câmara frigorífica, né? Isso, era. De baixíssima temperatura? Era. Punha os caras lá dentro? Punha lá dentro, fechava a porta. Mas é que tinha oxigênio, né? Sim. E a situação difícil, num certo auge lá, nós, até o Nelson Gato e o Orfeu do Santos Salles, que era um jornalista também, que estava preso junto. E fizeram greve de fome, né? E nós estávamos preparados para até tentar sair, escapar, fugir, né? Para se rebelar contra aquela situação. O senhor sabe que hoje é o dia 22 de novembro, né? Sabe o que que aconteceu no dia 22 de novembro, na história militar do Brasil? Hoje, dia 22 de novembro de 1910, começou a Revolta da Chibata. Poxa. João Cândido tomou conta do Minas Gerais. E eu conheci o João Cândido no Rio, vendendo peixe. Ah, é? É. Então, pessoal, deixa eu fazer um convite, ó. O Idibal Piveta, o César Vieira, no dia 30, vai apresentar a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, lá no prédio da auditoria, da antiga auditoria militar. Como nós estamos falando de história militar do Brasil, queria ter um convite para todo mundo. Então, no dia 30 de novembro de 2013, o Grupo União e Olho Vivo vai fazer o resumo de um trabalho que eles fizeram sobre a participação do Brasil, da FEB, na Segunda Guerra Mundial. Além do simbolismo, do prédio, da auditoria, tem um negócio da... tem convite para todo mundo aí, tem um negócio da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Importante que a gente registre. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? É, o que eu gostaria de falar é que a gente continua com esperança, né, que vamos ter um dia um mundo fraterno, né, embora eu seja ex-militar, mas eu... eu sonho que um dia a humanidade vai se livrar de guerra, né, de cuidar do nosso planeta. Hoje, eu milito no Movimento Sem Terra, e eu, para vocês terem uma ideia, em 10 anos, eu construí uma floresta, uma agrofloresta, que é no Vale do Paraíba. O senhor... o senhor... é? É. Então, para você... Em que município? São José dos Campos. O senhor fez uma agrofloresta? Uma pequena agrofloresta, que tem fruta, tem árvores nativas. Então, veja como dá para nós recuperar esse planeta nosso, muito bonito que é, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Rafael. É. Fala, Rafael, mas fala... vem cá, fala no microfone. Mas fala gravando, Rafael, por favor. Por favor, senta aqui ao lado dele. O Rafael foi o único sindicato que fez greve, né, em 64. Hein, Rafael? Você, ou o companheiro... Bom, deixa o Rafael... Não, eu... Com a palavra o Rafael Marcinei. Não, eu ouvindo o sargento aqui, porque a gente fomos amigos, né, o movimento sindicato tinha esse contato. Porque quem vê o sargento falar com o militar, toda perseguição é sobre o militar em disciplina. Mas nós tínhamos orgulho, porque essa área já estava lutando pelas reformas, favoráveis àquilo que o Jango estava pedindo, que a Cadeirinha estava pedindo. Me lembro do Delelis, do menino, foram presos no quartel naquela época, né? E nós... a defesa do sargento Garcia para tomar posse como deputado federal. Eu cheguei a falar com o... Eu cheguei a falar com o general lá em Brasília, né, ele disse assim, eu, eu estava num problema ferroviário, né, então, aí a gente puxou a política, né, ele chegou e disse assim, eu jamais vou te falar, vossa excelência, o sargento Garcia. Você veja que a posição... porque era deputado, né, eu era general. Ele disse, jamais eu vou chamar o deputado sargento de vossa excelência. Quer dizer, é um problema reacionário. O problema, eu só queria dizer o seguinte, eu gostaria que você falasse o comandante do navio também. A estrutura, você falou, eu ia falar sobre a estrutura que eu vou no navio, porque teve gente. Não, o comandante do navio... Não, não era Berenbach? Não sei o que Berenbach é assim. O Berenbach era o comandante de Santos. Então, do navio. Do navio. Então, é necessário que se diga, né, quem era o comandante, porque a estrutura, nos processos que nós fizemos aqui em São Paulo da anistia, foi um colosso que eu fiz os processos dos companheiros que foram lá. Porque tinha opiniões que não tinha tortura no navio. Não, não era tortura. Tem gente que fala isso. Mas o problema das caldeiras, você fala daquela outra, mas e as caldeiras? Que era, que os caras ficavam nas caldeiras lá, né? Como... E outra sujeira que eles faziam no chão para sujeito se limpar e tudo mais. Eu só queria dizer isso, que a categoria de vocês já trabalhavam pelas reformas, para aquelas coisas democráticas. E não foi feito greve, quando se diz, a minha categoria fez greve três dias. Ele falou do Jango, só terminado. O Jango, tivemos um almoço com o Jango aqui perto da Rússia, na Consolação, e o Jango, uma coisa que eu não esqueci dele, ele disse, olha, eu vou fazer reforma agrária no Brasil, na frente das grandes vias, para facilitar o escoamento do produto e escola para as crianças. Então, eu achei interessante, hoje eu milito ainda na reforma agrária, mas é muito importante a gente ver as crianças com quintal grande, com um alimento mais saudável, né? Então, eu acho que essa luta nossa é muito importante. Capitão Vídeo, deixa eu fazer duas perguntas. Ô, excelente pai, já vai sentando aqui. Em que pese o senhor seja muito reservado, assim, muito discreto, o senhor é uma pessoa que nunca parou de lutar, tanto é que o senhor apoia o MST, está na condição de assentado, né? O senhor... Milito também, né? O senhor é militante, e está acampado ou está assentado? Pois é, com a minha anistia, eu estou sendo... estou saindo, estou com um problema, com um processo. Tá. E o senhor, aquele assentamento que o Ariston participou, lá perto de São José, o senhor está com aquele pessoal? Ou o senhor está sem São José? É. Aquele assentamento belíssimo que tem lá perto de São José, o... Nova Esperança, não? Nova Esperança. É o Nova Esperança, é. Nova Esperança, foi eu que ajudei a formar o assentamento. É. E agora deixa eu fazer uma pergunta que essa para nós é fundamental. Quando o senhor foi preso no quartel, na primeira vez, antes de ir para o navio, o senhor foi torturado e o senhor viu tortura? E no navio? O navio tem muitas histórias. Muita gente foi torturada, o senhor sabe de gente que morreu, ou mesmo que tenha morrido depois. Eu sei que esse momento é muito difícil, mas o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Tanto do quartel e como o Rafael sugeriu aí. Quem que mandava? Como é que era a organização, né? Isso para a gente é muito importante, por favor. Quem mandava? Quem mandava aprender? Além desse general que o senhor falou, que era o presidente do seu IPM, como é que era a cadeia de comando? Bom, o que a gente conhecia de comando era o encarregado do inquérito. No caso, o encarregado do inquérito era esse coronel Alvin. E tinha mais dois oficiais que faziam parte da reguição, mas esses outros oficiais a gente não sabia o nome. E a tortura maior era que você ficava isolado, preso, sem saber para onde ia, nem como ia. E isso aí antes de ir para o navio. Agora, no navio, a coisa era muito isolada. Ou seja, tinha os camarotes e cada um preso ficava no camarote. Então, a gente não tinha... Tinha proa, popa, então a gente não tinha contato só quando ia pegar comida. No começo, eu tinha ginástica, que eu fui... Eu dava educação física para o pessoal e depois o comandante proibiu. Agora, ficamos sabendo de um sargento da marinha que foi jogado no porão. O porão era de uns oito metros, assim, que ele morreu. Mas foi só, foi voado. Lembra o nome dele? Ficamos sabendo. O nome desse marinheiro? Não, não se sabe. Ficamos sabendo que foi o marinheiro, né? Que... E no presídio, a situação... A gente ficava preso, mas não teve... No presídio, não teve... Assisti uma tortura. Essa foi violenta. Na meia-noite, estava dormindo, só tinha três presos. Três sargentos. O Santiago, eu acho que ele faleceu já. O Wilson também. Só tenho eu. Nós acordamos meia-noite com os gritos. Uma jovem estava sendo violentada com o cacetete. E os torturadores falavam, comunista com nós, é assim. E ela gritando. Então, foi a maior tortura, assim, que ficou marcada. Tenente Paz, quer falar? Pode falar, não está ligado. Agora. Tenente Paz. Essa jovem, ela era da resistência política ou era presa da justiça comum? Quando eu fui depor em Santos... Quando eu fui depor em Santos, tinha uma pessoa na plateia, disse que conhecia ela. E eu deixei o meu endereço para ele, para ele ver se localizava. Essa jovem estava presa no presídio? Não, ela estava presa e estava sendo... Torturada. Violentada. Violentada com cacetete. Quando o senhor estava preso no presídio? É, e nós gritamos, nós acordamos meia-noite e gritamos, eles pararam com aquilo e eles pararam. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, mas ela... Bom, é que ela estava presa na ala feminina. Na ala feminina. Mas ela era presa da justiça militar? Nós não sabemos, nós só vimos... A vossa ser estuprada. Só ser estuprada, acordamos com os gritos. Entendi. E eles falavam, comunista com nós é assim. Ah, entendi. Então, é isso que a gente tem certeza, que era uma presa política. Entendi. Tá bom. Senente Paz. Deputado, a nossa questão é que no antigo tribunal militar da Brigadeira Luiz Antônio, nós estamos pleiteando, nós militares, estamos pleiteando um espaço lá, para criar também o nosso espaço, para resgatar a nossa memória, a nossa história. Por quê? Porque os militares, fomos nós o primeiro grupo social a participar da resistência democrática ao golpe, a ditadura militar. E também os primeiros a sofrermos a repressão doentia da ditadura. Depois, temos também, talvez, o maior índice dos grupos sociais que participaram da resistência democrática à ditadura militar, com mortes, banimentos, torturas, prisões, etc. E, como a Brigadeira Luiz Antônio abrigava a auditoria militar, o tribunal militar, então, nós entendemos que é legítimo que nos seja cedido um espaço para os militares da resistência democrática promover reuniões, promover, enfim, as nossas discussões e rememorar a nossa memória. Então, nós pleiteamos isso e nós gostaríamos de ser atendidos nesse pleito, porque entendemos fundamental para continuar a nossa luta, as nossas discussões, o nosso debate e a preservação da memória dos militares da resistência democrática à ditadura militar. É mais do que justo esse pleito, então, por isso que eu acho que o dia 30 seria um dia bom que todos estivéssemos lá, evidente, os que puderem, para abrir essa discussão, porque o prédio da auditoria militar pertence ao povo brasileiro, não é uma corporação, uma só organização, muito menos a Ordem dos Advogados do Brasil, que vai se apropriar daquilo lá. Tem toda a razão. Muito obrigado. Obrigado. Então, capitão, queria agradecer enormemente a sua contribuição, que continua como militante, que continua como ativista e que não perdeu a esperança na luta. Muito obrigado. Muito obrigado. A luta continua. A luta continua. Obrigado.